Olá a todos, bem-vindos ao primeiro webinar do OnlyOffice de 2024. Sou Richard, da Mediens Turmê e parceiro de mídia do OnlyOffice. Hoje iremos guiá-lo através de uma grande atualização de produto, a recém-lançada versão 8 do OnlyOffice Docs. Vamos começar. O OnlyOffice Docs inclui editores para documentos de texto, planilhas, slides, formulários e PDF. O pacote está disponível em todas as plataformas, incluindo web, desktop e celular. A atualização mais recente do OnlyOffice Docs vem com mais de 20 novos recursos e cerca de 10 correções de builds. A versão 8.0 já está disponível em soluções auto-hospedadas, incluindo integrações Docs, Space e Workspace. Você pode implantar os editores escolhendo entre várias opções de instalação, como Debian, RPM, Docker, Snap, UCS, Podrom, Ami, aplicativo de um clique no digital Ocean, Vulteer, Illinois, Alibaba, Clube, Magi, Kubernetes. Então, pronto para explorar todas as novidades? A versão 8.0 você é capaz de criar formulários complexos em PDF, independentemente de estar trabalhando online através de qualquer navegador usando o desktop ou aplicativos móveis. Para criar formulários PDF preenchíveis, use modelos Docs F. Este formato de arquivo permite inserir vários tipos de campos e ajustá-los para deixar seu formulário com a aparência que você precisa. Como em um documento normal, você pode trabalhar com texto, aplicando qualquer estilo e formatação, bem como formulários colaborativos com sua equipe. O que é importante é que agora você também pode preencher formulários PDF no OnlyOffice Docs. Isso elimina a necessidade de usar qualquer outro aplicativo editor de PDF, economizando tempo e esforços. Nas versões anteriores, o formato off-form era utilizado para salvar e disponibilizar os formulários prontos. A partir do lançamento da versão 8, o OnlyOffice está mudando para PDF como padrão da indústria, aproveitando todas as vantagens de seu formato nativo. Todas as solicitações e sugestões dos usuários levaram em consideração o aprimoramento dos formulários, para que seja conveniente para você trabalhar com os formulários profissionais criados no OnlyOffice através de outros aplicativos, para que você possa preencher formulários criados em outros aplicativos usando o OnlyOffice, para facilitar o processo de integração nos editores do OnlyOffice, incluindo formulários para desenvolvedores e integradores. Todos os formulários que você criou anteriormente no OnlyOffice serão convertidos automaticamente para PDF na primeira vez que você os abrir na versão 8. Esperamos seu feedback. Compartilhe sua opinião e continue o que você acha dessa abordagem atualizada para trabalhar com formulários, se ela é confortável para você. Além disso, para tornar o processo de criação e preenchimento de formulários ainda mais confortável, Na versão 8 do OnlyOffice, você encontrará botões de seleção única para o tipo de campo correspondente, seletor de data para formulários PDF contendo o formato de data e dicas para trabalhar com arquivos .docxf. As próximas atualizações, os desenvolvedores estão planejando aprimorar ainda mais os formulários OnlyOffice, adicionando melhorias mais úteis, como novos campos, preenchimento de formulários com base em funções, navegação em campos, assinaturas, etc. Fique atento. A versão 8. Os editores obtêm suporte de texto bidirecional e entrada RTL parcial. As versões futuras. O suporte RTL será ainda mais refinado e ampliado com detecção automática do alinhamento correto para diferentes tipos de texto, entrada de dados e planilhas em estilo RTL e muito mais. Você também pode ativar a interface RTL no modo melhor por meio da configuração editor e testar como funciona para você. Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para a tradução da interface do OnlyOffice para Ararico. Hebraico e Urdu também estão em andamento. Se você quiser ajudar em futuras versões em idiomas relacionados à RTL, é bem-vindo para ingressar na comunidade de tradução do OnlyOffice. Basta deixar enviar um e-mail para documentação arroba onlyoffice.com. A versão 8.0 do OnlyOffice Docs traz vários aprimoramentos às planilhas. Se você conhece os resultados que deseja de uma fórmula, mas não tem certeza de qual valor de entrada a fórmula precisa para obter esse resultado, use o recurso GuaSIC. Vamos dar um exemplo de negócios e descobrir quais despesas do tipo 1 da categoria horas deveriam estar em janeiro. Célula C13. De modo que o total de despesas do tipo 1 em janeiro fosse de 2 mil dólares. Célula C14. Para a tipo de dados, então GuaSIC. Configure os parâmetros necessários e a análise GuaSIC mostrará os resultados. O novo Chart Wizard exige uma lista de tipos de gráficos recomendados na visualização para todos os tipos de gráficos com base nos dados selecionados. Para criar sequências numéricas rapidamente e agilizar seu trabalho ao inserir uma grande quantidade de dados idênticos, use o recurso Série. Lá para a aba Home, preencha Série, configure os parâmetros necessários, série em linhas ou colunas. Seu tipo, por exemplo, linear ou em crescimento, determine valores de passo e parada. Desta forma, você pode marcar uma área de células e replicar a primeira para todas as outras, bem como preencher as células com séries de valores. Além disso, o editor de planilhas do ONLIO se oferece a capacidade de obter um link para o intervalo selecionado quando o arquivo está aberto apenas para visualização, expandir as opções de campo de recolhimento no menu de contexto e na barra de ferramentas das tabelas dinâmicas e centralizar na página, verticalmente ou horizontalmente, para impressão. As apresentações, agora você pode definir a cor final para os efeitos de mudança de cor ao aplicar animações. Para melhorar ainda mais a usabilidade, a cor e a duração, vários aprimoramentos foram adicionados. Assim, para melhor visualização da equipe, é possível adicionar avatares de usuários para serem exibidos nos editores. Além disso, na versão 8 você encontrará um painel esquerdo otimizado para trabalhar com comentários no editor de documentos. O botão Adicionar comentário agora também pode ser acessado por meio do cabeçalho do painel, e a opção Adicionar comentário ao documento foi movida para o botão Classificar e mais. A partir da versão 7.5, os editores online e desktop do OnlyOffice oferecem a capacidade de usar leitores de tela para transmitir informações ao trabalhar em documentos de texto, planilhas e apresentações. Permite facilitar o processo de trabalho para usuários cegos ou com deficiência visual. Antes estava disponível no molo melhor. Seguindo sugestões recebidas dos usuários, os desenvolvedores do OnlyOffice fizeram algumas melhorias, como a capacidade de usar a guia para botões OK e cancelar nas caixas de diálogo da interface e, a partir de agora, os leitores de tela estão disponíveis para todos com funcionalidade completa. Agora é possível ativá-los facilmente através da configuração da interface. A ativação via tecla de atalho também permanece. O OnlyOffice está constantemente melhorando a localização dos editores para tornar o pacote acessível a todos os usuários em todo o mundo. A versão 8. Você encontrará tradução para sérvio e árabe, configurações regionais em Indonésio. Novos colaboradores e tradutores são sempre bem-vindos à comunidade do OnlyOffice. Dessa forma, você pode ajudar outras pessoas a usarem seus idiomas nativos e receber uma recompensa por seus esforços. Plugins no OnlyOffice permitem o uso de recursos extras úteis fornecidos por serviços de terceiros diretamente nos editores. Para tornar o trabalho com plugins ainda mais confortável e eficaz, agora é possível utilizar vários plugins visuais simultaneamente. Por exemplo, estamos lançando DBL, Language Tool, HTML e tipografia durante nossa sessão de edição. Um botão separado será adicionado ao painel esquerdo para cada plugin executado. Desta forma, você pode traduzir textos, verificar gramática, fotografia, vistas, ao mesmo tempo, alternando facilmente entre diversas tarefas. Plugins de plano de fundo ou de sistema, que funcionam em segundo plano enquanto os editores são iniciados, como ChatGPT e Fala, agora estão acessíveis clicando no botão correspondente. Além disso, no Gerenciador de Plugins, a aba de bloqueio de alteração para cada plugin é adicionada para permitir que você verifique facilmente o que é adicionado. Para desenvolvedores e integradores, a versão mais recente traz suporte para mais tipos de bancos de dados, nomeadamente Oracle e Microsoft SQL Server. A API atualizada para trabalhar com formulários inclui o parâmetro FormsData URL, que define a URL para o arquivo JSON com os dados do formulário enviados, o método GetFormsData, que retorna os dados de todos os formulários presentes no documento atual, e o SetFormsData, que define os dados para os formulários especificados. Além do mais, os formulários PDF agora estão abertos corretamente como formulários para preenchimento. Antes, apareciam como documentos. Para o construtor de documentos, você encontrará mais métodos novos, incluindo Free Easy Punnies e Comments, bem como novos métodos de plugin para iniciar e gerenciar apresentações de slides. Bem, quais novos recursos você mais gosta? Para baixar a versão mais recente do site oficial, basta escanear este código QR e acessar a página de download. OnlyOffice oferece o aplicativo de desktop, que permite trabalhar com todos os tipos de documentos de escritório em seu PC ou laptop, também atualizado para a versão 8. O aplicativo é construído com base no mesmo mecanismo que o OnlyOffice Docs, portanto, a versão vem com a maioria dos recursos que também estão disponíveis nos editores online. Entre melhorias adicionais, aqui você obtém uma conexão pronta para usar com o Moodle. O aplicativo de desktop, mude para a seção Conectar à Nuvem, selecione Moodle e insira as credenciais da sua conta. Dessa forma, você poderá trabalhar com os arquivos do seu Moodle através do aplicativo desktop. Leve em consideração que primeiro você precisa ter a instância combinada do Moodle e OnlyOffice Docs instalada e configurada em sua máquina. No OnlyOffice 8, você também encontrará a capacidade de proteger arquivos PDF com senhas, fazer upload temas locais, usar atalhos e menu iniciar para criar novos arquivos no Windows, bem como um widget atualizado para exibir downloads na nuvem e o indicador de carregamento. Para experimentar o aplicativo de desktop atualizado, poderá baixá-lo no site oficial. Dite código QR ou levará a página de download onde você pode encontrar o cliente para Windows, Linux e macOS. O código fonte também está disponível no GitHub. Então, obrigado a todos por estarem conosco. Esperamos que você tenha gostado do webinar. Experimente o OnlyOffice Docs 8 e compartilhe suas impressões nos canais de mídia social. Seu feedback é, como sempre, muito apreciado. Obrigado. Tenha um bom dia.